Olha pra quem tá do teu lado e diz assim, ninguém pode parar a igreja do Senhor, diga assim a igreja, ela tem dono, ela tem dono, a casa da promessa tá de pé, de pé, de pé, de pé, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Eu cantei esse louvor lá em São Paulo, junto com o coral, e de repente virá-lo em som, e quem faz isso? Jesus, sabe porquê? A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar, ninguém pode parar, a igreja está de pé. A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno, o inferno não pode, ninguém pode parar, ninguém pode parar, eu quero ouvir você cantando assim, vai! A perseguição não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno, o inferno não pode prevalecer, ninguém, ninguém pode parar, ninguém, 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 ninguém. A perseguição não parou a igreja do Senhor. Candela, Vassourinha, um e fé. Ei! Liga aí! Eis aqui o batalhão, Eis aqui o batalhão, Vai orando, vai cantando, A palavra vai pregando, Eis aqui, 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 aqui. Vai orando, vai, 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 eita! Eis aqui o batalhão, Eis aqui o batalhão, Vai orando, vai marchando. Vamos fazer algo bem bonito aqui, E declarar que o Márcio é dele. Liga a lanterna do teu celular e agora, vai. Sou grande na terra, sou grande na terra. Liga a lanterna do teu celular. Isso! Isso! Vai! 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 Perseguição, não parou a igreja, o coliseu. Os leões, não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos. Ai! Ninguém pode parar, a igreja está de ver. A perseguição, o coliseu. Os leões, não pararam a igreja. É o lavá, a cama, dai, o inferno. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Assim comigo, ó. Eis aqui o batalhão. Eis aqui o batalhão. Vai marchando, vai lutando. A palavra vai pregando. Eis aqui o batalhão. Eis aqui o batalhão. Eis aqui o batalhão. Eis aqui o batalhão. Você vai dizer, Eis aqui o batalhão. Vai! Assim comigo. Eis aqui o batalhão. Vai! Vai orando, vai pregando. A palavra do Senhor do... Eis aqui o batalhão. Vai marchando. Agora, bem alto. Pai, isso não dá o inferno. Vai! Eis aqui o batalhão. Eis aqui o batalhão. Vai marchando. Vai lutando. A palavra vai pregando. Eis aqui o batalhão. Eis aqui o batalhão. Eis aqui o batalhão. Vai orando. Eu tenho um recado. Ela, tjó, ré. E o inferno perdeu. 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 É estar de pé, de pé, de pé, de pé A casa da promessa Porque Deus quando entra na guerra É dele o comando, é dele a estratégia Manda quebrar o cantar e toque as buzinas Não tem que entender o trabalho de Deus e o resultado O resultado é vitória Deus está dando livramento O resultado é vitória, vitória Se grinta em dois mil Não querem ir, Deus usa os Mas é trezentos com buzina Trezentos com cantarô Ela é mica, ela é show, é mi-fá Ela é vá, ela é choteta Pega fogo, pega E pega, pega, pega Fogo, 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 fogo Não vai ficar parado Tente Não vai ficar Não, não vai ficar parado Então recebe, recebe, recebe Calço nos ossos Calço nos ossos Calço nos ossos Vai, não vai ficar parado Nem te enganei Não vai ficar Vai, não, vai, não, vai, não Não vai ficar parado Não vai ficar Então recebe calço nos ossos Levanta a mão Pra profetizar Recebe Calço nos ossos Calço nos ossos Cal, re, jo, sen, ai Jo, pra Pega fogo, pega fogo Recebe Vai Macho na minha presença Vai, não, vai, não, vai, não Vai ficar parado Jesus está descravando Pastor Gio É cura É cura É cura É cura É cura Você não vai se arrastar Não Vai andar Vai andar Vai andar Oh meu irmão Você não pode parar Porque Jesus me falou Que você vai evangelizar Vai pregar Vai cantar Vai orar Vai viajar Do jeito que está Não vai ficar Brincadeira de roda Em cima da cama Repita em casa Com estroporose Com estroporose Brincadeira de roda Redida em casa Calço nos ossos Calço 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 Recebe Calço É calço É calço É calço É calço É Não vai ficar parada Mulher Show Nente Cadeira de roda Não vai ficar Jesus está dizendo Vai andar Vai andar Vai andar Vai andar Macho na minha presença Então Macha na minha presença Mulher Macha na minha presença Mulher Macha 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 Macho Vai Pega Recebe Calço Nos ossos Calço Nos ossos Calço Nos ossos Calço Nos ossos Recebe Recebe calço Recebe calço Eita pastor Gion Recebe calço Macho na minha presença 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 Olha o guerreiro passando Olha o general General, general, general General, general, general Olha o general O lação quebrou O laço quebra Pra, pra Tchau É minha fé, é minha fé, assim comigo, eu digo laço e você diz, bem forte, o laço, o laço, o laço, na tua casa, na família, no marido, no filho, essa noite, nesse congresso, esse laço, esse laço, esse laço, na tua casa, na família, na tua casa, na tua mente, no teu corpo, na tua saúde, na tua saúde, nos teus assos, esse laço, esse laço, mas o laço, o laço, olha como ele desfaz, olha como ele desfaz, olha como ele desfaz, olha como é, Esse aqui o batalhão, esse aqui o batalhão, vai orando, vai cantando, a palavra vai pregando,